Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 15 de fevereiro, quarta-feira. Nós estamos na sexta semana do Tempo Comum, um tempo tão especial, onde a gente vai encontrar e presenciar tantos milagres, tantas bênçãos de Deus. Que bom estar com você aqui, que bom poder, em cada dia, seja manhã, tarde, noite, hora do almoço, na hora que vai dormir, no café da manhã, no caminho para o trabalho, a gente está junto. Se você ou só está ouvindo ou está me vendo, não importa. O importante é, aqui nós estamos juntos para meditar a Palavra de Deus, esse Deus que fala a cada dia no nosso coração, esse Deus que vem, né, tocar a nossa vida e mostrar o que Ele espera de nós e o que nós podemos contar com Ele. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, Não entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Trouxeram-lhe um cego para Jesus tocar. Pediram que tocasse nele. E o poder de Jesus era tão grande e a fé das pessoas também era uma fé tão grande que eles pediam que Jesus somente tocasse. Agora, olha que bonito é a capacidade de levar até Jesus, aquele que não consegue ir sozinho. Quando nós olhamos esse cego, nós também temos que pensar quantas pessoas estão cegas por aí, que não vão encontrar sozinho o caminho da igreja. Quantas pessoas que estão cegas por aí, que não vão encontrar sozinho o caminho de Jesus. Mas aí eu vou levar essa pessoa até Jesus. E ali eu vou pedir, Senhor, toca nele. Então, sabe, não basta somente convidar alguém para ir na missa, mas é, Senhor, toca no coração dessa pessoa. Que essa pessoa consiga aí fazer a experiência de Deus, o amor de Deus. Toca, Senhor. E ali, então, Jesus tira aquele cego da multidão. É aquele momento onde nós precisamos viver aquela intimidade, sair do meio do povo. É interessante porque quando a gente começa a viver em Deus, a gente começa a sair do meio da multidão. da multidão de coisas, de tarefas, da multidão de passeios, da multidão de... A gente começa a viver ali uma sobriedade, da multidão de vícios. E ali, então, Jesus pega o cego pela mão, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? E ele fala, olha, estou vendo os homens como árvores que andam. Jesus coloca de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Mostrando para nós que a graça e o milagre de Deus, ela é perfeita. Ela não vem pela metade. Não é pela metade que ele faz o milagre. Mas só que, ó, tem etapas. Tem etapas e eu preciso lidar com essas etapas. Eu preciso entender que talvez eu vou precisar, para conseguir um milagre, não só encontrar o caminho até Jesus, mas eu vou precisar sair dessa multidão. Eu vou precisar sair de algo. Por isso que eu falo que eu preciso sempre deixar algo para trás. E quando eu começo a deixar esse algo para trás, eu saio dessa multidão. Se a gente for olhar na questão mais psicológica, a multidão nos despersonaliza. O que é isso? É como se ela tirasse a nossa personalidade. A gente vai no meio da multidão fazendo o que a multidão faz. E deixando de fazer aquilo que a gente quer fazer. E é tão interessante que existem algumas experiências. Eu vi até uma experiência, achei muito legal. A pessoa chegava no elevador. Então, ela estava no elevador. Aí, entrava uma pessoa no elevador. E ela agachava. Aí, parou no outro andar. Entrou a pessoa no elevador. E ela ficou agachada. Aí, entrou uma quarta, terceira e quarta pessoa. Ela entrou e agachou. Aquela pessoa que estava em pé, automaticamente agachou. E é engraçado. Mas é isso. Nos despersonaliza. Ele nem pergunta. Mas o que acontece? Tem que agachar? Existem outros testes também que já foram aplicados. Tirar da multidão é voltar para uma personalidade própria. Eu não vou ser mais a Maria, vai com as outras. Eu não vou estar ali vivendo o que a multidão, o que o mundo está falando. Agora, eu estou ali com Jesus. E quando eu me coloco ali com Jesus, a minha visão passa a ser recuperada. E eu começo a enxergar, gradativamente, o mundo diferente. Com outros olhos. É automático? Não. Ele não enxergou automaticamente o mundo com outros olhos? Não. Foi gradativo. E como é belo, né? Essa visão que muda. Quando a gente começa a mudar de visão, mudar aquilo que a gente enxergava de uma forma passa a enxergar de outra. Como é bom! E a gente consegue isso quando a gente está ali, ó. Sai dessa multidão e vamos ali viver com Jesus essa experiência. Peçamos hoje, nessa oração, neste dia, que a gente possa, a cada dia, né? Buscar a nossa personalidade mesmo, a nossa identidade. Mas ali, com Jesus. E assim poder enxergar o mundo, né? Com outros olhos, de uma outra forma. Por isso, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.